Abner, puxou para a esquerda, levou para a direita, linha de fundo, cruzamento rasteiro, passou pelo goleiro! GOOOOOOOL do NIRB! GOOOOOOOL do NIRB! Deu o bade, o camisa 9! O lançamento longo, o Abner alcançou, foi para a jogada individual, estava congestionado o meio, preferiu trazer para o fundo e aí cruzou. A infelicidade do Caio, deixou passar por debaixo do braço, você vendo no detalhe, na câmera por trás do gol. Mas o artilheiro não tem nada com isso, Bádio estava lá, oportunista, apostou no erro do goleiro, empurrou para o fundo da rede. O gol mais fácil do baianão, mas tem que fazer, ele está lá para isso, Bádio, 2 para o NIRB, 0 para o Doce Mel. Nesse mesmo estádio, nesse mesmo lado do campus.